Música Olá, os usuários da internet estão transformando a era da informação. São milhões de pessoas espalhadas no mundo inteiro que conseguem ter voz na democracia digital. Anônimos que foram eleitos pela revista americana Time, Personalidade do Ano. Por que o conteúdo produzido por internautas ganhou tanta importância nos últimos tempos? Como identificar o que é fato e o que é boato no mar de informações da rede? Quais as chances que tem nos dias de hoje os excluídos da era digital? Então, este é o Entre Aspas de hoje. Participam da nossa conversa o jornalista Nelson Vasconcelos e o escritor e jornalista Daniel Pisa. E você também é nosso convidado. Entre na sala de bate-papo da Entre Aspas na internet. Endereço é esse aqui, globo.com.br globonews. Nós voltamos já já. A revista Time escolhe sempre como personalidade do ano a pessoa ou grupo que mais tem influenciado o mundo naquele período. E este ano o título foi para o usuário da internet. Eu estou aqui com os jornalistas Nelson Vasconcelos e Daniel Pisa. Nelson, o que você achou da escolha? O usuário da internet realmente está revolucionando essa era da informação? Está pouquinho. É simbólico. Acho que o prêmio mais simbólico. Tem muito a fazer ainda. Mas, de qualquer maneira, é importante jogar essa conversa na roda. Fazer as pessoas discutirem se realmente a internet está abrindo novos caminhos. E eu acho que sim. Que está de fato. Agora, lembrar que talvez muito pouca gente tenha acesso à internet ainda em todo o planeta. Então, ainda é uma área muito pequena de gente que tem acesso e que pode começar a mudar o mundo. É, a gente diz que é uma democracia digital, mas é uma democracia para quem tem acesso à internet. Agora, eu fiquei feliz do usuário da internet ganhar dos outros candidatos mais prováveis, que eram o presidente do Irã, Mahmoud Ahmadinejad, e do coreano, Kim Jong-il. Com certeza. Com certeza, pelo menos, foi mais leve. O que você achou dessa escolha da Time? Eu achei uma boa sacada editorial. Porque, se você for fazer uma retrospectiva desse ano, boa parte das discussões foram coisas que nasceram do meio virtual, principalmente o YouTube. A gente sabe de todas as histórias que nasceram no YouTube esse ano. A coisa da mensagem instantânea, todas essas ferramentas estão se multiplicando. É óbvio que falta muito para andar, como disse o Nelson, mas daqui, acho que 10 anos ou 20 anos, se alguém olhar para o ano de 2006, talvez aponte exatamente isso como o ponto de virada. E isso é o celular também. O celular, esse último ano, está ganhando muito espaço. E o grande ponto de convergência, na verdade, muito mais do que o PC, o notebook, etc., é o celular. É aqui que a gente vai começar a sentir mais e mais a força da rede e do intercâmbio no dia a dia mesmo, na praia ou qualquer lugar. Que a gente já sente de uma certa maneira. E como o internauta é o grande astro do nosso programa de hoje, eu vou já começar a ler a participação dos nossos internautas que estão participando ao vivo com a gente. Marta Moreira, de São Paulo. Acho que hoje na internet qualquer um pode escrever o que quiser. Isso é muito democrático, mas causa alguns problemas, pois não sabemos a veracidade da informação. E a Duda Novaes, da Paraíba, sem dúvida, o mais importante da internet é que as pessoas podem se informar, sobretudo, numa velocidade incrível. Mas a veracidade das informações nem sempre é garantida. Nunca se sabe ao certo quem ou o que está do outro lado. Evidentemente, a internet é um sem fim de armadilhas, digamos. Tem muita coisa ali que não é verdade. A gente tem que saber filtrar. Essa é uma briga que a gente, como jornalista, viveu isso há muito tempo. E que a internet só potencializou, só piorou o nosso lado, digamos assim. Tem que procurar cada vez mais, cavucar cada vez mais o ponto de verdade. A fonte central de boatos. Realmente ela tem um poder de espalhar. E normalmente a coisa mais falsa, não raro, anda mais rápido. É muito mais gostoso. É incrível como aparecem umas informações que a gente olha, pela maneira com que elas foram postadas, a gente olha como se aquilo fosse oficial. E depois que tem que ver o senso crítico, pensa, opa, mas será? E às vezes aquelas informações estão espalhadas em vários sites. E depois você vai saber que não é verdade. Bom, você falou da história do YouTube. É impressionante. Esse foi o case, digamos, mais destacado pela revista Time. É impressionante. Dois jovens, dois anônimos de vinte e poucos anos, os nomes eu tenho aqui, o Steve Chan e o Chad Hurley, resolvem criar um site de compartilhamento de vídeos em 2005. Um ano depois, eles estão bilionários. Venderam esse site, esse endereço por um bilhão e seiscentos milhões de dólares. A internet dá essa chance para grandes negócios. Os anônimos tiverem vez, se eles tiverem uma boa sacada. E quem sai na frente tende a marcar presença nesse território enorme. Quer dizer, se foi a Amazon fez isso, virou a grande referência, Google fez isso na sua rapidez, não exatamente como se ferramenta de busca, mas a rapidez com que ela proporcionou a partir de então, virou referência e vai se manter por um bom tempo. É assim como os camaradas do YouTube, como já aconteceu antes com o compartilhamento de música e tal. Quem faz primeiro, acaba chamando para si muita gente que estava lá querendo esse produto, sem saber que tinha como usá-lo e tal. Isso é a grande sacada e isso é muito bem remunerado nesse mundão internet. Eu fico pensando duas frases dos anos 60, onde já se pensava muito na questão da cibercultura, da cultura virtual. Você começava a fazer esse tipo de pensamento, inclusive utópico em muitos casos. E o Andy Walton é a frase famosa dos Todo Mundo Terá Seus 15 Minutos de Fama. E tem uma frase do Joseph Beuys, que era um artista conceitual, muito famoso na época, badalado, fazia performances e tudo mais. Quer dizer que todo mundo é artista. De certa forma, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. Quer dizer, a fama e a criatividade nunca estiveram tão ao alcance. Quer dizer, hoje você vê muitos cineastas surgindo primeiro pelo meio virtual. Fazem filmes digitais, isso chama atenção. Aí um estúdio grande contrata para ir trabalhar com eles. Isso eu também achei engraçado, você falou de criatividade. Muitos professores e educadores com quem eu conversei, eles estão preocupados de a internet estar inibindo a criatividade dos alunos, porque eles estão acostumados agora a chutar texto de outras pessoas e colocá-los nos trabalhos como sendo seus. Vocês sentem isso? Esse copiar vale mais a pena que criar? Comprar ser, comprover. Comprar ser, comprover. Isso é terrível, mas de qualquer maneira a internet está facilitando uma coisa. Mais do que ter a informação dentro de você, na sua cabeça, que é um negócio que a gente pesa muito, a gente agora tem que saber onde procurar a informação correta em menos tempo possível. É uma nova maneira de trabalhar com a demanda de tempo. A gente não tem mais tempo de ler, coitado todo, Guimarães Rosa. Uma pena, mas a gente não tem mais. Mas a gente vai saber procurar e achar quem sabe falar com veracidade, como a gente fala antes. Mas aí eu acho que o ideal seria que as pessoas não vissem essas coisas como excludentes, até para uma questão de ampliação de repertório. Eu acho que uma coisa não elimina a outra. Agora, no caso da informação, aquela micro informação, aquele detalhe que antigamente no jornalismo se dava muito valor a isso, você lembrar o nome do guitarrista da banda, hoje é uma coisa que num clique você obtém. Então vai ficar cada vez mais importante o que se faz com essa informação. A maneira como se absorve e se desenvolve a informação em forma de ideia ou uma criação cinematográfica, musical. Eu acho que é isso que falta colocar em discussão. O que a gente vai fazer com tanta informação? Agora é como, desculpa, interromper.